BBSE3, BB, Seguridade, abaixo de R$ 20,00. Será que vale a pena, meus amigos? Está barato? Será que é cheiro de dividendos altos para 2022, de bons dividendos? Parece que sim, e isso tem a ver com a causa dos impactos nos resultados da empresa recentemente, resultados negativos, com o que a gente pode esperar para os próximos resultados, e claro, com o preço que a ação está sendo negociada. Eu sei que você quer saber, que você está curioso, que você não aguenta ver um dividendo bom e sustentável, que você fica já com aquela compulsão de comprar ações baratas, mas não é bagunçado assim não, dá uma segurada aí, que é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa esse like no capricho e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando, antes de mais nada, que esse conteúdo aqui não é uma recomendação de investimentos e não deve ser encarado dessa forma. E antes de falar sobre a empresa, eu queria te falar o seguinte, é muito importante que na hora de tomar uma decisão, seja de comprar uma ação ou vender, tanto faz, que você foque nos fundamentos por trás da empresa e deixe esse preço de lado na hora de analisar. Esquece o preço nessa hora. Preço é só depois para saber se vale a pena vender ou comprar. É para isso que serve o preço, no final do processo de decisão. Eu vejo muita gente que comprou essas ações há pouco tempo, antes dessa crise começar também, por exemplo, e que ficam se perguntando agora o que está acontecendo, se é o momento de vender, talvez, por que as ações estão caindo. Ações de empresas bem consolidadas, como BB Seguridade, Sanepar, por exemplo, que não são empresas que irão crescer muito nos próximos anos, mas não vão se multiplicar, e que o preço que a gente paga nelas faz muito mais diferença do que o que a gente vai pagar ali em ações de alto potencial de crescimento, por exemplo. A Unity da Sanepar chegou a R$37,00 em 2019, antes da crise. Todo mundo falava das qualidades da empresa, dos dividendos, dos fundamentos, mas ninguém ligava para os riscos quando a ação estava subindo. BB SE 3 chegou a praticamente R$38,00 também antes da crise. É claro que muita coisa mudou desde então, a conjuntura do país hoje é outra, as taxas de juros devem subir, mas historicamente, quem investe nessas empresas, principalmente as que têm dedo estatal no meio, historicamente o retorno é melhor para quem investe em momentos difíceis, quando as coisas vão mal. O preço das ações, ele costuma sofrer muito nesses momentos, mas elas continuam existindo depois, sendo lucrativas, e pelo menos as que têm bons fundamentos, costumam ser bons investimentos nessas horas. E no caso de BB SE 3, BB Seguridade, parece que a gente está diante de um momento muito difícil para a economia e para a empresa também. Aquele investidor que tinha ações da empresa por conta dos altos dividendos viu esse montante cair bastante nos últimos meses, mesmo com a cotação caindo muito, o dividend yield também caiu porque ela reduziu a distribuição. E com todos os impactos negativos dos resultados da empresa, assim como as incertezas também relacionadas a quando que vai ser o fim desse cenário negativo que ela está vivendo, com isso as cotações caíram muito. Nos últimos 12 meses já é quase 30% de queda e só em 2021 a queda já é de mais de 35% no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí muita gente se assusta, não suporta ver o patrimônio oscilar tanto e acaba vendendo as ações. Muita gente até acredita na empresa, acha que ela vai se recuperar e tal, mas não tem paciência. E aí a pessoa acaba vendendo as ações para comprar ações de outra empresa achando que dessa forma vai conseguir recuperar esse prejuízo mais rápido, entendeu? Esse é o viés da versão a perda e impacta muito nas decisões e nos resultados do investidor. Geralmente fazendo isso, é provável que o investidor procure ações de risco ainda maior por conta do retorno alto que ele está buscando e acabe tendo às vezes mais prejuízo ainda, entendeu? Se em uma ação que você entendia, via até bons fundamentos, de volatilidade razoável, você não suportou, imagina uma empresa mais arriscada, mais volátil e que você não conhece muito bem. Então pondere sempre para ver se você está tomando decisões de forma racional ou emocional, beleza? Dentre os fatores que estão pesando muito no resultado de BB Seguridade, a gente tem o descasamento do IGPM e do IPCA, eu já falei sobre isso em outros vídeos, o resultado financeiro da empresa que costumava ser bom também, vem sofrendo bastante, mas vale lembrar que ela continua tendo lucro de forma consistente, a gente não está falando de uma empresa que está dando prejuízo aqui. O múltiplo de preço sobre o valor patrimonial está na casa de 5,53 e a média é de 8,13. O lucro líquido da empresa caiu, mas não caiu de forma tão absurda e além disso ela apresentou crescimento nas suas principais linhas de negócio. Basta olhar no release do último trimestre que você vai ver. Ou seja, com relação aos fundamentos fica claro que não, não houve perda dos fundamentos, a empresa não perdeu os bons fundamentos que ela tinha, o negócio não passou a ser pior do que era, o momento sim, mas o negócio não e o setor também não. E agora vamos ver um pouco mais de perto aqui o que está impactando os resultados da empresa e quais são os possíveis cenários que poderiam beneficiar os próximos resultados da BB Seguridade ou de certa forma também pressionar ainda mais. Lembrando que o objetivo aqui não é tentar prever o futuro, isso é impossível, tá bom? A ideia é tentar ver quais são as possibilidades e como o resultado dela poderá ser impactado para analisar qual que é a relação de risco e retorno da empresa nesse momento. Eu acho que é isso que é o segredo do sucesso nos investimentos. De retorno todo mundo entende, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas pouca gente procura olhar para o risco também. Se a empresa não perdeu os fundamentos e o preço caiu, dependendo de quais foram as causas da queda, o que a gente tem é que o risco de se investir nessa empresa pode até ter diminuído muito, você entende? Porque agora com a cotação mais barata isso pode significar margem de segurança. Claro que não é simplesmente sair comprando ações de todas as empresas só porque as ações caíram, isso aí é suicídio, beleza? Mas a chave é analisar quais são as ações que estão sofrendo, mas que mantêm bons fundamentos e que a relação de risco e retorno se mostra mais atrativa. Por exemplo, Cielo é uma empresa que as ações caíram bastante, mas é nítido que ela perdeu muitos dos seus fundamentos. Agora vamos ver qual que é a situação de BB Seguridade. O que está impactando principalmente a empresa hoje, como eu já disse no começo do vídeo, a Brasil Preve, uma das subsidiárias dela, está sofrendo muito. Ela está sendo muito impactada com o descompasso entre os indicadores de inflação que atualizam os ativos e passivos, IPCA e GPM, como eu disse. Por conta disso, recentemente, ela emitiu uma debênture e recebeu um aporte de capital, inclusive, para se enquadrar nas especificações da SUSEP com relação à sua estrutura de capital. No resultado financeiro da empresa, além do impacto por causa da Brasil Preve, a abertura da curva de juros também fez com que ocorressem quedas nos preços dos títulos prefixados e isso prejudicou o resultado financeiro dela. Na Brasil Segue, a situação é ruim também, os prêmios emitidos geraram até um bom resultado, tanto que eles alteraram o guidance para uma estimativa de crescimento entre 10 e 15% em 2021, antes a projeção era de 7% a 12%, mas a sinistralidade, por outro lado, é o que vem batendo muito forte nos resultados da empresa. É isso que fez eles alterarem também o guidance do crescimento do resultado operacional, mas nesse caso passou de 8% a 13% para 1% a 6%, ou seja, diminuiu a projeção de crescimento operacional, a empresa está sofrendo. Basicamente, é isso. E o que pode acontecer? O que pode acontecer? É o seguinte, na minha opinião, os impactos da diferença entre GPM e IPCA, eles vão deixar de acontecer no médio e longo prazo, isso é fato. Quando isso vai acontecer exatamente, não dá para saber, mas quando acontecer, a empresa certamente vai voltar a ter bons resultados financeiros, esses bons resultados que ela teve historicamente. O outro ponto é o aumento dos sinistros por causa do agravamento da pandemia, que também deve voltar aos patamares normalizados com o avanço da vacinação e com essa pandemia ficando para trás, que ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Tudo isso é só questão de tempo, mas esse que é o problema. Se a pandemia se agravar, tanto a sinistralidade pode continuar prejudicando, quanto o IGPM também pode seguir fora de controle. Sinistralidade do agronegócio também pode sofrer com secas, geadas, que está afetando a região sudeste e sul do país. Então não dá para achar que simplesmente tudo vai melhorar e que não existem riscos. Não é assim. O mercado é um pouco pessimista às vezes, até demais, chegando até a beiral e racional, mas ele não é burro e ingênuo, muito pelo contrário. Por isso, as incertezas com relação a isso estão fazendo o mercado exigir um retorno bem maior no preço das ações. Só que na minha opinião, como investidor de longo prazo, as ações estão sim baratas, descontadas. Eu realmente acredito que as ações estão descontadas e que eu poderia ser recompensado por investir na empresa a esse preço. Se eu não acreditasse nisso, eu não investiria. Obviamente, nesse preço, na minha visão, só existe uma coisa que eu possa fazer com as ações de BB Seguridade, que é comprar mais. Claro que eu não vou ficar extremamente concentrado nela e sair comprando só ações de BB Seguridade para colocar na minha carteira, mas vender por esse preço também nem passa pela minha cabeça, beleza? Isso, inclusive, seria uma das ações que provavelmente entrariam na nossa carteira aberta aqui do canal, que caso você não saiba, se a gente bater os 15 mil inscritos em setembro, vai começar a acontecer. Então, se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva aí, ative esse sininho, compartilhe esse vídeo para a gente bater logo essa meta, que tem muita novidade por vir aqui no canal. E falando um pouco mais do preço e dos dividendos de BB Seguridade, que eu sei que vocês estão de olho principalmente nos dividendos da empresa, se a gente observar os dividendos pagos em 2020, eles foram bem maiores do que os dividendos de 2021, por toda essa conjuntura. Então, caso esses proventos voltem para o patamar de 2020, o yield fica muito bom. E por 19,10, o preço de agora, isso dá um dividend yield de 8,4%, sendo um pouco conservador. Em um cenário mais de realista para otimista, onde realmente a situação melhore, no curto prazo, o dividend yield para 2022 pode passar de 9% e até chegar a 10%. Isso aqui são somente cálculos e estimativas. Qualquer um pode fazer isso daqui, você mesmo pode fazer essas simulações, não é uma recomendação e nenhuma garantia, muito menos. Eu não invisto na empresa contando com a materialização certeira disso daqui. Eu sei que a situação pode, inclusive, piorar antes de começar a melhorar e por isso que eu não aposto todas as minhas fichas nela e tenho horizonte de longo prazo. Para mim, as ações estão muito descontadas e o pior que pode acontecer é elas ficarem ainda mais baratas no curto e médio prazo, o que é muito bom para quem não tem intenção de vender e ainda pretende fazer novos aportes ao longo do tempo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, papai!